Mãe de sangue e guarda-me, mãe de sangue e guarda-me, mãe de sangue e guarda-me a partir Se meus anos não gostam de ser segredo, caso não é triste de ver-mãe E podemos fai-me a te, mãe de sangue e guarda-me a te, mãe de sangue e guarda-me a te Que nos silenzia da te a peça, mãe de sangue e guarda-me a carizia da te Acabou-te, 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 acabou-te Acabou-te, 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 ac E aí